Tchau, sim! Cheguei! Vim brincar com você! Ai, que bom, Karen! Que bom que você veio brincar comigo! Sim, vou passar o dia todo hoje na sua casa! Ai, que legal! Karen, o que você quer brincar? Eu tenho um monte de brinquedos! Olha lá, eu tenho pelúcia! Eu tenho um monte de tchuz, e você viu? Que legal! Você tem bastante tchuz, hein, Chelsea? Ai, que pets mais fofos! Você tem LOL? Eu tenho, eu tenho um montão de LOL! Que legal! O que você acha da gente abrir uma LOL? Ah, você quer abrir? Ai, eu quero! Já que você tem bastante, vamos abrir alguma! Tá bom! Pode escolher, a gente abre! Tudo bem! Eu quero abrir esta aqui! Tá bom! Vamos abrir então! Quem é? Sou eu, a Barbie! Pode entrar, Barbie! Oi, meninas! Eu vim ver se vocês querem um lanchinho! Não, Barbie! Não precisa! Nós estamos muito ansiosas, porque nós vamos abrir uma LOL! A Karen quer abrir, então eu vou abrir com ela! Ah, tudo bem então! Mas se vocês quiserem comer alguma coisa, é só me chamar! Tchau, meninas! Se divirtam! Tchau, Barbie! Então, Chelsea, que hora vamos abrir essa LOL? Vamos abrir ou não? Ai, vamos sim! Vamos abrir! Ai, Chelsea, qual será? Não sei, Karen! Abrir LOL é sempre uma surpresa diferente! Todas são muito lindas! Chelsea, qual será a nossa mensagem secreta? Olha, Karen! Não sei não, hein? Mas é um anjinho e um... Hum, o que é isso? Ai, eu não gosto nem de falar! Ah, então tá bom! O que será que é, hein? E tem um ímã no meio! Será que tá atraindo os dois? Não sei! Vamos descobrir mais tarde! Ai, deixa de besteira, Chelsea! É um anjinho e um diabinho! E tá escrito que os opostos se atraem! Ah, então tá bom! Vamos abrir a próxima embalagem! Estou mais ansiosa ainda! Ai, eu também! O que será agora, hein? Já adorei a mensagem! Agora vamos ver as nossas figurinhas colecionáveis! Aqui estão as nossas figurinhas para a gente colar onde a gente quiser! Ah, Karen! Eu gosto de colar as minhas nas minhas bolas de LOL! Fica muito linda! Ah, é verdade! Vamos deixar aqui, porque mais tarde eu vou colar! E deixa a mensagem comigo, porque eu adorei! Ai, tudo bem, Karen! Vamos ver a próxima agora! Ai, Chelsea! Será que a mamadeira vai ser fofa? Com certeza, né, Karen? Todas são lindas! Qual será, hein? Ai, eu não acredito! Que linda, Karen! Ai, eu também amei, Chelsea! Adorei! Ai, vamos logo com isso! Vamos ver esses sapatinhos! Calma, Karen! Você está muito apressada! Ai, porque eu não vejo a hora de ver a bonequinha! Vamos ver o que é o sapatinho agora! Que lindo! Olha que chique, Chelsea! Ai, eu amei, Karen! São dourados! Que sapatos mais chiques, hein? Que essa bonequinha tem! É, para combinar com a sua mamadeira! Que lindos, hein? Vamos pôr tudo aqui! Para depois a gente montar a nossa bonequinha! Ela vai ficar muito linda! Amei! Karen, você sabia que eu tenho essa que está na foto? Você tem? Eu tenho! Ai, que legal! Qualquer hora você me mostra! Tá bom! Qualquer hora eu te chamo aqui para a gente ver todas as minhas LOLs! Ai, tudo bem! Agora vamos abrir, então! Porque eu não vejo a hora! Tudo bem, Karen! Vamos abrir! Olha só, Karen! Esta roupa! Que roupa mais fofa! Que vestidinho lindo! Vamos lá! Já está acabando, hein, Karen? Estamos quase abrindo tudo! Nossa alcinha! Eu adoro essas bolsinhas! Ai, eu também! E vamos pegar o mais importante! A nossa bonequinha! Karen, eu vou abrir primeiro o acessório! Tudo bem! Eu sempre abro primeiro os acessórios, sabia? É! Que legal! Olha! É uma auréola de anjinho! Que legal! Vamos abrir a bonequinha agora! Olha só, Karen! Que linda que é a nossa bonequinha! Ai, eu amei, Chelsea! Que fofa! Muito linda! Agora vamos pôr a roupinha para ela ficar mais linda ainda! Nossa, Chelsea! Eu amei a sua bonequinha! Ela é muito linda! Mas você esqueceu de ver o nome dela? Ai, é verdade! Qual será o nome dela? Olha! Aqui está ela! O nome dela é Sugar! Ela faz parte do Clube dos Opostos! E ela é chique! Que legal! Ela é do grupo Chique! Realmente, Chelsea! Ela é chique mesmo! Agora a gente tem que mergulhar ela na água, não tem? Tem! Vamos mergulhar para ver se ela muda de cor! Vamos ver se ela muda alguma coisa! Vamos mergulhar ela na água bem geladinha! Tem que ser bem gelada, hein, Chelsea! Ai, eu sei! Eu peguei bem gelada! Mas olha! Ela não mudou nada! Não mudou, Chelsea? Não! Mas não tem problema! Porque ela é linda assim mesmo! Ai, eu sei! Ela é linda mesmo! Agora vamos dar mamadeira para ver se ela chora! Ou cospe! Ou faz alguma coisa! Ah, então tá bom! Vamos lá! Vamos dar bastante aguinha para ela! Para ver o que ela vai fazer! É agora, hein, Chelsea! Tá bom! Vamos lá, Karen! Vamos ver! Vamos apertar a cabecinha dela! Olha! Ela é chorona, Karen! Verdade! Olha que chorona! Quantas lágrimas! Mais uma que chora! Você sabia que eu já tenho uma que chora? É? Sim! Olha aí que chorona que ela é! Mas não tem problema! A gente limpa as lágrimas dela e vamos brincar! Verdade, Chelsea! Agora que a gente já abriu a LOL a gente pode brincar! A gente pode brincar de Choose, de LOL do que você quiser! Ah, então vamos lá! Vem, Karen! Vem! 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 Vem!